Música 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 Tau Chico mais uma vez gravando o vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal, tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal dessa vez é falando sobre informações de Sims 4, informações que talvez vocês já viram, mas enfim, eu tô fazendo esse vídeo realmente pras pessoas que ainda não viram e que não estão acompanhando tanto a comunidade assim durante esses dias era pra mim ter gravado faz um tempo, mas eu deixei acumular um pouquinho de informações, né, tentei deixar acumular mas como nada tá saindo na comunidade, então eu decidi vir fazer esse vídeo, que é pra falar sobre a atualização de dezembro se você não tá sabendo, a gente vai ter mais uma atualização no The Sims 4 que vai trazer coisas que os produtores não trouxeram no jogo base do The Sims 4 são elas as carreiras, elas vão ser focadas em carreiras dessa vez a gente vai ter uma variedade maior de trabalhos que nossos Sims vão poder realizar e contando com isso, aquelas ainda duas divisões que cada carreira vai ter, né essa atualização vai ser igual as outras, né, que saiu também em novembro, que foi a maior que todo mundo tava esperando que eram as piscinas, né, e a mesma que saiu também em outubro trouxe bastante, as atualizações trouxeram bastante coisas pra gente que tava faltando lá no jogo base, a gente conseguia jogar, conseguiu gostar das coisas que tinham lá e tudo mais e agora parece que eles tão colocando a mão na consciência e tão colocando as coisas pra gente no jogo base as piscinas já veio, veio bastante coisa também que a gente já tava querendo faz um tempo e agora a gente vai ter também as carreiras que vão ser totalmente focadas pra gente as carreiras as contadas também foram o foco de outubro e as carreiras, as duas carreiras que a gente tem até agora que são confirmadas pra gente nessa atualização de dezembro é a de negócios e a carreira de atlética contando isso, você vai poder escolher entre duas dois outros que você vai poder focar mais, né tanto em gerente e investidor pra carreira de negócios e fisiculturista e atleta profissional pra carreira de atlética qualquer uma dessas duas você vai poder escolher entre esses, né se você for por causa do negócio, gerente e investidor e tudo mais e a gente vai ter mais carreiras ainda que eles não falaram e também surgiu uma dúvida, alguns rumores e tudo mais que sairiam também em algumas outras carreiras tais como bombeiro, também jardineiro, mecânico só que isso seriam pra NPCs, né, no caso a gente, você que tá jogando, você sabe que a gente não tem isso no The Sims 4 às vezes quebra lá alguma coisa você não tem como chamar o mecânico, você tem que substituir o objeto ou o seu sim mesmo, aprender a habilidade mecânica pra poder arrumar e tá faltando isso também, né sempre teve na franquia e tudo e veio o Singuru Graham depois que o meu inscrito foi lá e perguntou pra ele o Singuru Graham foi e falou que não vai ter nada de mecânico, bombeiro, nem nada disso de NPCs por enquanto, eles vão ser focados em carreiras pros nossos Sims o que é um pouco triste, porque muitas pessoas com isso, né pensaram que eles poderiam focar também em jardineiro essas coisas que estavam faltando, mas enfim veio o público dizer que não que é só carreiras pros nossos Sims e por enquanto a gente só tem essas duas eu queria muito ter muitas outras informações pra falar pra vocês mas enfim, a gente não tem e provavelmente a gente vai ter mais informações chegando aí o mês de dezembro eu não sei se ele vai sair já no dia primeiro as piscinas saíram depois, né não no dia primeiro em si mas foi depois, se não me engano foi no dia 6 não me lembro e a gente vai ter provavelmente novas carreiras pros Sims a gente vai ter anúncios de novas carreiras nos próximos dias então se tiver alguma coisa é claro que eu vou trazer aqui pra vocês beleza? então é isso espero que vocês tenham gostado ontem saiu o vídeo de um de um vídeo nossa, ontem saiu o vídeo de um vídeo ontem saiu o vídeo que eu tava falando de dicas do The Sims 4, né então lá você pode colocar alguma dúvida sua alguma coisa que eu vou correr atrás pra poder tirar sua dúvida dar dicas de como fazer tal coisa no The Sims 4 e tudo mais e ontem foi de conteúdo personalizado qual os melhores sites que eu recomendo pra baixar conteúdo personalizado pro The Sims 4 então se você gostar não esquece de ir lá e se inscrever no canal também pra você tá sempre recebendo o conteúdo aqui do canal hoje vai sair mais um vídeo amanhã provavelmente tem fala Chico então eu espero que vocês gostem dos canais do canal daqui pra frente beleza? até o próximo vídeo então fuiê!